Ufa! Ufa! Atenção, madame! Uhlala! Je suis en retard! Hoje, eu vou te ensinar como falar sobre a pontualidade em francês. Eu sou Elida Tuchonfin-Arman, tô aqui no meio da passagem, só pra poder te dar essa aula rápida. Então pega papel e caneta, e c'est parti, messieurs dames! O grande objetivo da aula de hoje é que você tenha a possibilidade de conhecer vocabulário, expressões úteis pra você se expressar no dia a dia. E a primeira expressão que eu vou te ensinar é a que eu usei já, é a expressão Être en retard. Être en retard, que expressão estranha. Vamos lá, repete comigo. Être en retard, cheio desse R do francês. Mas lembra que o verbo Être significa ser ou estar? E eu vou conjugar esse verbo da seguinte forma no presente. Je suis, tu es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Bom, ok. Esse era uma parte básica. Agora, como é que a gente faz pra usar a expressão? Eu vou falar, por exemplo, je suis en retard. Je suis en retard. Ou, se você for falar rápido, sem fazer liaison, ou seja, sem grudar o som das palavras, você vai falar je suis en retard. Je suis en retard. Percebe? Aqui, um ponto de pronúncia importante. Quando a gente fala a palavra retard, rapidamente, esse E do meio acaba desaparecendo. E eu falo retard, retard. Je suis en retard. Je suis en retard. Em geral, você vai aprender je suis en retard. Na verdade, como a gente fala de verdade, é je suis en retard. Je suis en retard. Je suis en retard. Pode ser um je suis ou je suis. Je suis en retard. Então, beleza. Agora você já sabe falar que você está atrasado em francês. Est-ce que tu es en retard? Bom, agora vamos à segunda expressão. Quando eu estou na hora. Eu sou pontual. Estou pontual. Eu sou pontual. Aí, eu vou falar être à l'heure. Être à l'heure. Je suis en retard. Je suis en retard. Eu estou na hora. No horário pontual. Je suis en retard. Je suis en retard. De novo, o je suis acaba virando je suis. Isso é uma forma mais informal de falar, hein? Então, je suis en retard. Je suis en retard maintenant. Je suis en retard ou je suis en retard. E se eu estiver exatamente cravada no horário? Daí, eu vou dizer je suis en retard. Je suis en retard. Alors. Être pile à l'heure. A palavra pile mostra que é com precisão. Je suis pile à l'heure. Ah! E se você está sempre correndo, sempre esbaforida como eu, ou esbaforido como eu, você pode falar je suis à labor. Je suis à labor ou je suis à labor. Je suis à labor. Que significa que estou correndo, estou atrasado. Estou meio correndo assim. Ah la la, je suis toujours à labor. Toujours à labor. Je suis à labor. Je suis à labor. Si tu vas chez le médecin, il faut être à l'avance. Il faut arriver à l'avance. Para falar de fato que você chegou, aí você vai falar o verbo arriver. Vamos conjugar ele rapidão? J'arrive. Tu arrives. Il arrive. Nous arrivons. Vous arrivez. Ils arrivent. Bora falar esse R aí, hein? Alors, c'est parti. Eu vou propor algumas situações e eu queria que você me respondesse em français, bien sûr. Quand tu vas chez le médecin, tu arrives en avance, tu arrives à l'heure, tu arrives pile à l'heure ou tu arrives en retard? En général. En général, moi, si je vais chez le médecin, j'arrive à l'heure. J'arrive à l'heure. Mais maintenant, quand je vais à l'école de Théo, quand je vais laisser Théo à l'école, j'arrive souvent en retard. Je suis souvent en retard pour laisser Théo à l'école. Peça atenção aqui num detalhe. Aqui eu usei a palavra souvent, que significa frequentemente. Eu estou frequentemente ou muitas vezes atrasada. Je suis souvent en retard. Je suis souvent en retard. Mais par contre, pour les cours, je suis pile à l'heure. Toujours, toujours impecable à l'heure. Et toi? Est-ce que tu arrives encore en retard? À l'heure ou en avance? Ou même pile à l'heure. Você sabe que os relógios suisses são conhecidos pela pontualidade. Por isso, eles são ditos como os melhores relógios do mundo. E assim, existe também a expressão marcher comme une montre suisse. Marcher comme une montre suisse. Ou être régler comme une montre suisse. Estar regulada ou andar ou funcionar. Être régler comme une montre suisse. Funcionar, estar regulada que nem um reloginho suiço. Est-ce que tu es une personne qui est toujours à l'heure, qui est régler comme une montre suisse. Ou est-ce que tu es plutôt un peu borderic. Ou seja, meio bagunçadinha. Et tu es toujours en retard. Raconte-moi dans les commentaires. Então, ne esqueça. Deixe aqui o seu comentário. Me conta se você gostou d'aude de hoje ou não. C'est parti! Bisous et à bientôt. Je file! Tchau! Tchau!